Bom dia pessoal Para quem não me conhece Eu sou o Fábio Padotti Alguém aqui já está para acabar? Por exemplo, quem está para acabar? Tem uma ideia Tô um pouco Então, se você trabalha com a BAP Eu espero que você conheça a BAP 101 Eu escrevo na BAP 101 há algum tempo Junto com amigo meu, com a Flávia Forlan Além do BAP 101, eu também escrevo em um site chamado Rana Brasil Quem conhece o Rana Brasil, mais ou menos, eu também Eu estou aproveitando para divulgar Atualmente eu trabalho em uma startup chamada Dunks Innovation A gente é parceiro da SAP pelo plano de startups A gente faz uma aplicação na área de saúde em cima do Rana Também usamos outras coisas além do Rana E tudo que envolve ele Por exemplo, o i5 Eu estou aqui para falar de algo que você pode fazer no i5 Que é um termo chamado componentes Alguém aqui A primeira é a BAP, né? Mas quem aqui trabalha com WebDip? Ou já trabalhou com WebDip? Sabe o que é um componente WebDip? Não fica muito longe da câmera Não, não, não É, na verdade fica muito longe da projeção para você não ficar fora do quadro Entendeu? Não tem problema Olha só, então Se você já conhece WebDip? Ou você sabe criar um componente WebDip? O conceito é o mesmo Isso a gente vai ver na aplicação i5 Quem já estuda ou trabalha com i5 Fiori ou correlatos? Ok? Legal, se você não trabalha eu assumo que você tem interesse Porque está aqui É bom O que é ótimo na verdade Então vamos lá Legal Na nossa agenda aqui eu vou explicar o que é um componente Se você não está familiar com esse termo Eu vou te mostrar como que você faz isso no i5 na versão atual Na próxima versão que está para sair E eu quero te dar exemplos do que você consegue fazer com esse conceito chamado componentes E te dar alguns sites interessantes que você consegue usar no futuro Para te ajudar a não ficar reinventando a roda Maravilha Então, componentes Pode passar também, por favor Olha só Se você nunca trabalhou com um componente O que é um componente? Pensa em uma aplicação que você consegue executá-la isoladamente Ou ela pode ser parte de outra aplicação Ou parte de outro componente Isso basicamente é a proposta de um componente Você quer utilizar em outra aplicação Como temos a BAP aqui Vale a pena a gente fazer um paralelo, por exemplo, com o BetInput Imagina a VA01 Você vai fazer um BetInput na VA01 A aplicação VA01 pode ser reutilizada Mas ela não tem forma de componente Você não pode pegar a VA01 inteira E embutir em uma aplicação sua Z alguma coisa Você consegue reutilizá-la fazendo um BetInput E chamando ela automaticamente Reuso existe, mas você não consegue embutir a aplicação inteira como parte de outra Além disso, quando você faz um BetInput O trabalho é considerável Para você chamar a transação automaticamente Você tem que preencher aquela tabela interna Isso meio estranha Então a ideia do componente é ser algo mais simples É que você simplesmente saiba o nome do componente E pronto Talvez algum parâmetro ou outro A ideia do componente é ser simples o uso dele Se você já trabalha com... O WebDipro você já trabalha com o MVC Você já tem esse conceito O MVC se aplica dentro de um componente Então eu costumo falar que o MVC Ou que o componente Nada mais é que uma evolução natural do MVC Imagina que você tem uma aplicação ali Suficientemente complexa Com 20, 30 visões Com vários controllers E você pensa Puts, talvez Algumas das minhas visões Alguns dos meus controllers Deveriam ser um pouco mais genéricos Porque eu queria usar eles Ou essa partezinha da minha aplicação Uma outra aplicação de forma similar Então a ideia é que na verdade Essas visões, esses controllers Que poderiam ser um pouco mais genéricos Deveriam estar em um componente Que você possa reutilizar em outro lugar Essa é a proposta Então um componente encapsula Tem lá dentro dele o MVC Tá? Maravilha Pensando no WebDipro Você tem o componente WebDipro Que tem todos os detalhes dele As visões Os plugs As janelas E você tem as dependências do componente WebDipro Então o componente WebDipro pode depender de outro componente Então está destacado aqui em azul E quando você executa um componente WebDipro Você precisa na verdade De uma aplicação WebDipro Que gera URL Lá na CQF E você executa por lá Legal Esse é o mundo WebDipro É o mesmo conceito que você vai ter no iFive A questão que no iFive você consegue colocar código mais ou menos nesse cara Aí você pode fugir um pouco do MVC O que não é legal Mas que é tudo tecnicamente possível Maravilha Ainda pensando no iFive Pensando no iFive O que você pode fazer O que você pode ter na sua aplicação Você pode ter um componente A Que eu chamei aqui Esse componente A pode depender de outros componentes Por exemplo, o componente B, C e D Certo? Para o componente A Ele simplesmente tem que saber as dependências dele Então se ele conhece o componente B Ele fala Eu preciso desse componente para fazer alguma coisa Legal Vai ter uma dependência lá dentro Talvez o componente B não tenha outras dependências dele Seja um componente stand alone O componente C pode ser um componente mega complexo Que depende de outros vários componentes Que são standard ou que são Z Que você criou Não importa Mas a ideia é que o componente A Não precise saber os detalhes do componente C E as suas próprias dependências Tanto no iFive quanto no iFive Você tem o conceito de faceless component Que é um componente que não tem visão nenhuma Então é um componente que faz alguma coisa útil Mas que o usuário não vai ver nada na tela Talvez ele faça uma chamada de serviço Armazena uma variável Mas não vai expor nenhuma informação Numa visão Isso existe no abdimpro Esse mesmo conceito se aplica no iFive Maravilha Então aqui eu tenho um mero exemplo De um componente abdimpro De WD alguma coisa Que depende de outro componente abdimpro No caso um componente stand Você faz tudo isso no Eclipse Naquelas celinhas azuis Ali no S80 E enfim Vira paralelo com o abdimpro Vamos lá no iFive Então Desculpe o pessoal do fundo ali Se você não consegue ver Tem um pouco de código Eu não quero explicar a linha a linha Não é proposta Mas aqui eu tenho um arquivo index.html Que é o O ponto inicial de uma aplicação iFive É um arquivo index.html Que vai ter tipicamente o que? O carregamento do iFive Que a gente chama de bootstrap Uma tag-body lá embaixo Curtinha Porque quem vai preencher a tag-body Dinamicamente É código Wi-Fi Você vai chamar a classe do Wi-Fi Que vão preencher Ali o que você vê no navegador E aqui no meio Eu tenho uma aplicação Que faz o que? Ela cria um modelo Então ele vai consumir dados De um xml de algum lugar Então eu já falo que eu vou consumir um xml Que vai vir depois Na minha aplicação E eu embuto na minha aplicação Uma visão Visão MVC Ok? E essa visão Eu estou supondo que tem todos os detalhes Da minha aplicação Então a aplicação É mega complexa Ela tem várias visões Só que todas as visões Estão embutidas nessa visão principal Que eu chamei aqui Ok? Isso é possível no iFive Só que isso não é legal Em termos de melhores práticas Se você pegar qualquer template De exemplo ali Da documentação do iFive Você não vai ver isso Porque isso tem algumas limitações E quais são algumas delas? Eu elenquei aqui pra você Você não tem as suas visões E o seu modelo encapsulado Em algum lugar Que você consiga reutilizar Todas as visões Que estão embaixo da visão principal Você não consegue reutilizar Em outra aplicação Essa é a proposta do componente Encapsular esses dois caras Se você precisa fazer um test No qual você não dependa De um back-end Você quer criar um tipo de mock data Você tem que Você naturalmente vai Colocar mais código aqui dentro No index.html E a ideia é que o index Em uma aplicação iFive Seja curto Seja simples e direto Então é normal Que se você não aplicar O conselho de componentes Esse código fique grande O que não é legal Já então O que você deveria fazer? Vou passar mais um por favor Você deveria usar componentes E isso vai deixar No primeiro momento O seu index mais curto Mas vai ter outras Consequências benéficas A respeito Você vai carregar o iFive De algum lugar Pode ser do seu próprio HANA Do site da SAP Não importa Você tem um bar ainda curtinho E você carrega um componente O iFive Seja ele qual for Seja o que ele faça Usando uma chamada aqui Que é a classe Componente container Então você usa essa classe Na verdade É uma classe Factory Ela vai instanciar Um objeto para você Do tipo container Certo? Do tipo component Perdão O componente do iFive Ele sempre, sempre, sempre Vai estar descrito Num arquivo Com esse nome aqui Componente.js Sempre com C maiúsculo Sempre assim Ok? Então se você vê Ou já viu esse arquivo Em algum lugar Na aplicação iFive Essa aplicação iFive Na verdade usava um componente A aplicação inteira Está diretamente Ou indiretamente Embaixo desse arquivo O que eu estou vendo aqui É o index Mas se você viu esse arquivo Já sabe que você está lidando Com componentes Já é? Até a versão atual Do iFive Esse arquivo Faz algumas coisas Faz várias coisas Na verdade E a partir da versão nova Que está passando Do iFive Ele vai fazer menos coisas E vai entrar em jogo Um outro arquivo Que é uma das propostas Da palestra Mas basicamente Quando você usa componentes O seu index Vai simplesmente carregar O componente E se o componente Precisa consumir Um xml Um json Um odata Ou dois odatas Ou duzentos odatas O seu index Vai estar bem curto E esses detalhes Vão estar dentro Do componente Vão estar dentro desse arquivo Componente.js Maravilha Então eu quero te dar a evolução Desse arquivo Componente Já é? Aqui eu tenho um exemplo Desse arquivo Componente.js De acordo com a versão atual Do weblibro Do weblibro É muito weblibro Muito Wi-Fi também Mas a partir da versão 1.28 do Wi-Fi Que é a versão mais recente 1.28.13 Saiu dias atrás Então Na atual versão Esse arquivo Componente.js Ele faz muita coisa Você tem uma sessão aqui De metadados Que você informa Qual é o nome do seu componente As dependências dele Até outros componentes possíveis A visão principal Algumas configurações Coteamento Como que a navegação funciona Algo semelhante aos Plugs de entrada e saída No webdim Você tem alguns metadados E você tem lá no final Uma função de inicialização Como se fosse realmente Um initialization Um WD do init Se você já viu isso Ok? É uma função que vai ser chamada Quando você Instancia o seu componente Aqui você vai fazer Basicamente o que? Instanciar objetos Que você precisa Na sua aplicação De imediato Então eu já vou Consumir um OData De algum lugar Já vou criar o objeto Que me faz o consumo do OData Eu vou fazer Sei lá Vou criar um objeto Vou criar Vou puxar o arquivo de texto Que tem os textos traduzidos Você já faz essa função Ok? Hoje é assim A partir da nova versão Do Wi-Fi Que dá para sair Que é a versão 1.30 Isso muda Então Essa versão está em beta Mas ela diz o que já? Que o seu componente Vai ser destrinchado Em dois Em dois arquivos Você ainda tem o Componente JS E agora o Componente JS Na verdade daqui a pouco Quando sair a versão 1.30 O Componente JS Só vai ter essa função De inicialização Ele só vai ser o Initialization do componente Basicamente falando Ok? Ele também vai apontar Para o arquivo manifesto Que é outro arquivo Que sempre vai ter esse nome Manifest.json É um arquivo json Que aqui Você vai encontrar Os metadados Essa é a proposta Ok? E isso só existe Na versão 1.30 Ainda Muito bem Então falando um pouco Desses dois arquivos Se você quiser ter uma aplicação Que talvez Você queira reutilizar em outro lugar Você deveria usar componentes Então basicamente Você tem que entrar esses dois arquivos Que eu vou te dar um pouco Mais de detalhes Sobre esses caras Né? O componente JS Nada de muito Diferente do que A anterior Você vai ter a função De inicialização A instanciação dos seus modelos É algo característico Que você vai encontrar aqui E você tem Você vai apontar Para um manifest.json Que geralmente Vai estar no mesmo diretório Você pode colocar No mesmo diretório Até em um diretório Mais a fundo ali E basicamente é isso Aqui você vai ter um pouquinho De código Javascript Mas você não vai ter metadados E o outro arquivo É o manifest.json Que aqui você só vai ter metadados Essa é a proposta E o pessoal do i5 Eles refatoraram Essa parte de metadados Eles dividiram No que eles chamam De namespaces Então esse arquivinho aqui Ele tem várias sessões As sessões possíveis Que estão na versão beta Que são essas SAP F, SAP Y, SAP Wi-Fi Note que existe Uma sessão própria Para a BAP Quando você publica Sua aplicação i5 No NetWeaver Existe uma sessão própria Para o HCP Se você publica Sua aplicação i5 No HANA Cloud Mas as principais São as três primeiras Outras existem Com alguns poucos parâmetros Você tem uma lista De todos os parâmetros Que vão em cada uma Dessas sessões Eu vou disponibilizar A aplicação Tem um link aqui Esse arquivo Ele foi inspirado Num padrão web recente Chamado AppManifest Se você já ouviu Falar desse cara Não é a mesma coisa Mas o arquivo Manifest no Wi-Fi Vem inspirado nesse padrão Tem um link aqui Pro padrão também E muito bem Aqui só tem um modelo Genérico dele No próximo slide Aqui ó Eu tenho Pequenos exemplos Dos principais namespaces Então o que Tipicamente você vai colocar Embaixo da sessão SapApp Aquele texto Informativo Que você talvez use Para caçar um componente Num repositório no futuro Então você vai ter O nome do seu componente A versão dele Talvez quem criou Metadados Tags relacionadas Basicamente isso Informação que qualquer Humano ali Que enxergue aqui O arquivo Consegue ler A sessão SapUI Vai te permitir Na próxima versão Já fazer coisas do tipo Olha A minha aplicação i5 Ela só é suportada Em desktop Ou ela só é suportada Em mobile Isso vai evitar Que você precise fazer Uma validação Na sua componente Para saber Se ela é suportada ou não Então você vai colocar Aqui ó Telefone Phone verdadeiro Isso vai Já vai dizer Que a sua aplicação roda Em smartphone Só um verdadeiro ou falso Ok? Você também consegue fazer Coisa do tipo Essa minha aplicação Especificamente Só pode ser usada Com o tema Blue Crystal Que é o tema padrão Do i5 Aquele com fundo azulzinho Você pode criar O seu próprio tema E falar que a sua aplicação Só roda nesse tema Esse esquema de tema É só na versão É só na versão Você pode fazer isso Hoje via código Fazer uma validação Em algum lugar Para saber se você pode Executar ou não Dessa forma E compuxar o valor Só na Você vai evitar Se você não vai precisar Fazer esse trabalho Ok? Essa é a proposta Muito bem A seção SAP Wi-Fi Acaba sendo a mais importante Na minha opinião Porque ela carrega os metadados Que você hoje Coloca no .NET JS Então dependências As URLs dos modelos Que você vai usar Seja o data JSON não importa Configuração Algum parâmetro Como são feitas as rotas Que é a navegação A visão inicial Essas informações Mais importantes Vão estar na seção SAP e Wi-Fi Que é basicamente O que você encontra Hoje no arquivo Componente .NET A SAP trouxe aqui Para outro arquivo Se separou em seções E muito do que você vê Hoje está embaixo Dessa seção aqui Mas existem outras João? Maravilha! O que você consegue fazer Com componentes Com esses dois arquivinhos? Você consegue fazer muita coisa Eu quero te dar um exemplo Do que você poderia fazer Algo que não existe ainda Mas como tem muita gente Que abape Vai encontrar o benefício nisso Quando eu for explicar Maravilha! Imagina que no abape Você precisa fazer Um relatório drill down Ok? Você tem um LV Clica duas vezes no LV Vai pro outro LV Clica duas vezes no outro LV E vai navegando Enquanto preciso for Você vai ter que criar Várias tabelas internas Você vai ter que criar Talvez várias telas Você vai ter que ter Um trabalho ali João? Imagina que você Quer fazer algo Semilhante no i5 E os dados Da sua aplicação Vem de um serviço data Ok? Eu coloquei o serviço aqui De exemplo Do site do Odata Então Pra quem já viu Odata Já viu várias coleções Ou possíveis várias coleções Dentro do mesmo arquivo E o que eu estou destacando É que esse serviço Ele tem uma lista de clientes E se você seleciona um cliente Você consegue encontrar As ordens desse cliente E se você pega uma ordem De algum cliente Você consegue encontrar Os itens Os detalhes dessa ordem Desse cliente Você consegue navegar em várias tabelas Em várias visões Ok? Então imagina que você tem Esse serviço já pronto Isso é fácil montar no Gate Ou isso é fácil montar No HANA nativamente E você quer ter uma aplicação Que pra cada coleção Que você destaca Tem uma tabelinha Com o socialmv E você clica duas vezes E ele vai pra tabela De mais detalhes João? Você pode criar um componente Genérico no i5 Que consegue ler Qualquer Odata Você informa o Odata Informa as coleções Que você quer usar Na sua aplicação Pra fazer a navegação Isso é isso Você pode ter um componente Genérico que faça tudo isso Se você tiver um componente Que faça isso Tecnicamente já é viável Você fazer Você poderia usar Esse componente Pode passar um por favor? Mais ou menos assim Na sua aplicação Eu só quero usar um componente Então eu uso o component container Você especifica O diretório Que ele está localizado O diretório O diretório do arquivo Component.js Do Manifest.json Ele está aqui nesse diretório Em algum pacote Em algum lugar E eu posso colocar Alguns parâmetros Por exemplo Se esse componente existisse Não existe Mas poderia A URL do meu Serviço Odata As coleções que eu quero ter E como que funciona A navegação entre elas Então eu quero começar Pelos clientes Depois eu quero navegar Pelas ordens Navegar pelos detalhes Das ordens Você poderia ter isso hoje Dá pra fazer Ok? Aí você Pode criar um drill down Infinito Qualquer tabela Qualquer lugar desse Que você tenha o Odata pronto Ok? Essa é a possibilidade Que eu quero que você enxergue Usando o i5 Usando esse conselho De componentes Então Uma vez que você saiba Esse conselho de componentes Você vai querer Pesquisar componentes Já prontos Já prontos Você talvez queira Publicar o seu próprio componente Onde que você encontra Esses componentes Que já existem Ou que podem existir Pum É no SDK do i5 Então você tem duas versões Do i5 O SAP i5 O Open i5 A diferença é muito mais comercial Mas também tem uma Diferença técnica Tá? Na documentação Do SAP i5 Só no SDK Do SAP i5 E não do Open i5 Você encontra Componentes já standard Que vão fazer Alguma coisa ali Com o Fiore Que vão fazer alguma coisa Com o SAP Jam Ok? Já tem componentes standard Da SAP para tarefas específicas Ok? Outros lugares que você consegue Encontrar os componentes Você pode usar o Bower Quem já ouviu falar do Bower aqui? Ok? Isso não é muito conhecido Para quem é Bower Mas isso aqui é um site Mega famoso Que faz muita coisa Uma das coisas que ele faz É servir como um repositório De projetos prontos Você pode criar O seu próprio componente E publicar nesse site aqui Isso é uma das coisas Que você consegue fazer Com esse tal de Bower Um outro cara famoso Também Quem conhece aqui O Yomen Né? Não? Esse também é um cara Mega famoso Não no mundo da BAP No mundo do JavaScript Front-end Ok? O que você consegue fazer Com esse cara? Isso aqui é meramente Um criador de templates Para aplicações Então se você for pegar Na melhor prática Do Wi-Fi Toda aplicação que você cria Deveria ser um componente Só que todo componente Tem um arquivo Componente .js Um endfest.json Tem a visão inicial Tem os diretórios Já montados Então para você não ter que Ficar criando isso toda vez Toda hora Você pode usar uma ferramenta Como essa Para criar templates E você fala Eu quero usar esse template aqui Ele já cria a casca Para você da sua aplicação Ok? Existe já um gerador De um template De Wi-Fi pronta Não é meu Mas que existe no GitHub Ele usa esse conceito De componentes Mais atual Da versão 1.28 Ele não usa esse conceito De componentes Que eu expliquei Dos dois arquivos separados Mas pode ser que seja atualizado Ok? Mas isso facilita bastante o trabalho Ok? Se você não usa WebDS Se você não usa Eclipse Não tem um template ali Esse cara ajuda bastante Ok? Quando você vai lá Para o HANA Cloud Hoje a WebDS Só está no HANA Cloud Você tem vários templates Ah, eu quero criar uma aplicação Como se fosse um Fiore ali Com o menor esquerdo Não sei o que Detalhe Master, Detail Todos os templates Que você tem na WebDS Quando você usa Ele vai criar as aplicações Em forma de componente Para quem já fez um curso Do OpenSAP Ali de Fiore Já viu uma aplicação do tipo Já fez um basicão Nota lá Tem um arquivo Componente.js lá dentro A sua aplicação Que você crida na WebDS Já está em forma de componente Hoje Não está na forma Ideal De acordo com a versão 1.30 do iCloud Mas é questão de tempo O pessoal da WebDS É atualizar E deixar já no componente Segundo a melhor prática nova Beleza? Opa Outro ali Mais um Mais um Por favor Eu tenho o exemplo de um componente Eu tenho o tempo ali? Eu tenho o tempo Eu tenho um exemplo de um componente Que você vai ver um componente Você vai ver um componente ação Ele não vai conseguir ver o código dele Ok? Eu tenho o GitHub Tem um link Tem um link No final dessa apresentação Um componente já criado no GitHub Daqui é o top fonte Tem o link Ele faz o que? Ele usa esse conceito de dois arquivos E o componente tem tudo o que ele precisa Então essa aplicação Ela consome dados De um serviço De meteorologia Aí você coloca aqui Uma lastinha de longitude Ele já identifica a cidade E você pode falar Como está o clima aqui? A gente dá a temperatura, pressão E outros detalhes Então essa aplicação Ela poderia ser reutilizada Em vários lugares Ela está em forma de componente Se você for acessar o código fonte Ok? Internamente Joana? Volta na apresentação por favor Pode passar para o próximo E eu tenho um slide Basicamente os links Dessa palestra Ok? Tem o link da BAPO 101 Se você não conhece Ou na Brasil Os links do Tanto o código fonte Do componente Quanto ele em execução E para quem quer Estudar mais Wi-Fi Quem tem esse background De ABAPE Eu aconselho aqui Você É um jabá, tá? Ler o meu livro Eu tenho um livro de Wi-Fi Voltado para quem é desenvolvedor ABAPE Linkpub.com Barra Wi-Fi Já quem quiser me contactar Também saber um pouco mais Da Dux Empresa que eu estou trabalhando Que faz a aplicação De saúde no RAN Estou aberto ali Let's go Se você tem alguma dúvida pessoal Vamos Vamos Uma dúvida diferente A versão ali Tu falou que É Deus do Deus É verdade É A versão que o SAPUI 5 Ele está saindo E o OpenUI 5 Eles vão saindo É A comunidade aberta Ela está conseguindo manter A A A velocidade É isso? Sim, ela é negativa Ela é negativa mesmo Na hora que sai Já manda uma versão da SAP E a comunidade aberta Já está Eu ministro treinamento de Wi-Fi também Desde o começo desse ano Só para te dar uma ideia Eu comecei a ministrar treinamento de Wi-Fi em Abril Desde então Já dei 5 turmas de Wi-Fi E nenhuma delas A versão do Wi-Fi A mais recente repetiu Teve treinamento de uma semana para outra De uma semana já mudou a versão Eu comecei a dar treinamento na versão 1.24 E já está para sair a versão 1.3 Então a cada um, dois meses no máximo Já sai uma versão estável Que é uma versão com número par 28, 30, 32 no futuro Então é bem O preço do Wi-Fi é bem ativo Rola muita 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 Questão de atualizar a documentação De colocar classes novas Ainda está na versão 1 A gente não tem problemas do tipo Ah, meu código não vai funcionar mais Quando surgir a versão 2 Vai acontecer Mas tem muita Tem muita atividade O pessoal do GitHub Do Wi-Fi A minha outra dúvida é referente ao Arquivo do SGS Jason, desculpa Com esse arquivo Aquela camada do bootstrap E hoje você ligar nas bibliotecas O tema Lá na parte do index Html Ou ainda vai ter como Não, você continua carregando Wi-Fi Mas o que é mais importante No bootstrap É a URL Que vem o Wi-Fi de algum lugar Porque lá você consegue falar Ah, eu quero usar o SAP M Que é a versão principal da biblioteca O SAP M Ou quero usar o layout Você pode carregar lá A questão é que quando você carrega lá Você carrega para a sua aplicação inteira E talvez você acabe não usando Porque o usuário não clicou no botão Que precisava da biblioteca Então a tendência no Wi-Fi de visualizar a realidade É que você use componentes e módulos É um outro conceito do Wi-Fi E você, usando esses conceitos Consegue carregar partes da biblioteca De maneira assíntrofa E isso otimiza a performance Então no bootstrap você carrega de antemão Tem tudo carregado E nem sempre você precisa de antemão Às vezes você pode carregar Só quando o usuário clica no botão Por exemplo Mas aquela sessão ainda é importante Ela vai existir Ela vai existir Se não Beleza Mais alguma dúvida pessoal? Então obrigadão Bom evento para todo mundo aqui Obrigado 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 Obrigado